Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário aqui pelo canal em Viva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para esta terça-feira, dia 9 de julho de 2024, é a seguinte. Pois eu vencei os planos que estou planejando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que você possa fazer uma experiência inédita em sua vida. Imagine uma biblioteca infinita, onde cada livro é uma vida humana. Escrita página por página, com cada ação, pensamento e emoção. Deus é claro que Ele é o bibliotecário desta coleção sagrada. Conhecendo cada volume em sua totalidade, Ele não vê apenas as palavras impressas, mas compreende o contexto, os sentimentos, os sonhos que as moldaram. Deus te conhece de uma forma que ninguém mais pode compreender. Ele sabe quando você está triste, preocupado, ou em crise. Ele vê além da superfície, além das máscaras que muitas vezes usamos para nos proteger do julgamento, da incompreensão dos outros. Ele entende a raiz de suas tristezas, as ansiedades. Ele conhece a complexidade de seus relacionamentos. Mas Deus não é apenas um observador passivo. Ele também vê suas qualidades, aquelas partes de você que brilham com potencial e bondade. Ele conhece seus talentos, mesmo aqueles que você ainda não descobriu. Ele entende seus sonhos, aqueles mais íntimos, aqueles que você guarda no fundo do coração. Talvez com medo de que sejam impossíveis ou indignos. E dada a profundidade do conhecimento de Deus sobre você, é vital colocar então sua fé nele. Deus não vê apenas suas falhas ou pecados. Ele vê você como uma obra em progresso, uma criação amada. Apesar de nossos erros e imperfeições, Deus nos ama incondicionalmente porque fomos criados por Ele. Então, quando você está triste, preocupado, lembre-se de que Deus está contigo, pronto para ouvir suas preocupações, oferecer conforto. Ele não promete uma vida sem problemas, mas promete estar ao seu lado em todas as dificuldades. Sua presença é constante, é uma fonte de paz, de força, mesmo nos momentos mais desafiadores. Em momentos de crise, por exemplo, é fácil sentir-se isolado, incompreendido, mas Deus vê todas as facetas dessa crise. Suas emoções, seus esforços, suas intenções. Então, Ele oferece sabedoria, paciência para navegar por esses tempos difíceis, ajudando a restaurar a harmonia, o entendimento. E muitas vezes, somos nossos críticos mais severos, concentrando-nos em nossas falhas ou até mesmo ignorando nossas qualidades. Deus, no entanto, vê a totalidade de quem somos. Ele nos encoraja, principalmente, a reconhecer a cultivar nossos dons e talentos, usando-os para o bem dos outros e também para a sua glória. E os sonhos que você guarda, talvez em segredo, não são desconhecidos para Deus. Ele conhece cada um deles, Ele sabe como realizá-los de uma maneira que seja verdadeiramente benéfica para você. Às vezes, isso significa esperar e confiar em seu tempo perfeito, que é sempre direcionado para o nosso bem maior. E mesmo sendo pecadores, o amor de Deus por nós é incondicional. Este amor é a base de nossa existência e também a razão pela qual podemos ter esperança e coragem para enfrentar o futuro. Sabendo que somos amados por Deus, podemos então encontrar a força para superar nossos desafios e então crescer em fé e em caráter. Deus te conhece profundamente e se importa com cada aspecto da sua vida. Ele vê suas lutas, suas virtudes, entende seus sonhos e sabe como realizá-los. Então, coloque sua fé nele, ou fim seu amor incondicional e permita aquele que cada passo do seu caminho. Em Deus, você encontrará a paz e esperança necessárias para enfrentar qualquer desafio, sabendo que Ele está sempre ao seu lado, amando-o e cuidando-o sempre de você. Amém? Tome posse dessas palavras, pois as palavras têm poder. Espero que esta palavra de hoje tenha sido especial para você. Se for importante, se for especial, ou coloque somente o seu primeiro nome nos comentários, ou um amém. Mas um amém sincero que venha do fundo do seu coração. Também lhe convido, já que estamos falando de coração, abra ele também para receber com muito carinho, com muita fé, esta oração de hoje. Ó Senhor, obrigado pelo dom da vida, obrigado por tantas graças que recebemos, por aquelas que ainda iremos receber também. Hoje, Senhor, reconhecemos que Tu vês nossas tristezas, nossas preocupações, nossas crises nos relacionamentos e mesmo assim nos amas incondicionalmente. Tu conhece os nossos sonhos, aqueles mais íntimos, as nossas qualidades, aquelas que às vezes nem nós mesmos percebemos. Ajuda-nos, ajuda-nos, Senhor, a lembrar que mesmo em meio às dificuldades e incertezas, Tu estás sempre ao nosso lado, oferecendo conforto, força. Que possamos confiar em Teus planos, sabendo que eles são de paz, de esperança e não de mal. Conceda-nos, Senhor, a sabedoria para reconhecer e usar também os talentos que nos deste, a paciência para esperar pelo Teu tempo perfeito na realização também dos nossos sonhos. Que a nossa fé em Ti seja cada vez mais renovada, fortalecendo-nos também, Senhor, para enfrentar os desafios com coragem e esperança. Enceram-nos, Senhor, a nos ver como Tu nos vês, amando, amados, preciosos, apesar de nossas imperfeições. E que o Teu amor incondicional seja sempre a base da nossa existência e a fonte de nossa força. Amém. Muito obrigado a você que me acompanha até este momento. É uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro que se for possível hoje, deixe o joinha no vídeo, gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Também compartilhe esta palavra. Faça chegar a mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda. Um grande abraço. Que Deus te proteja. Que Ele sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro. Se é assim. Ele permitir. E tenha um ótimo dia.